Identificamos aqui, qual foi a próxima questão? Terceira questão, não é? Selecionada. Infere-se da leitura do texto 1Q. Por que eu peguei esse infere-se? Porque inferir é um verbo que faz o seguinte diagnóstico. Ele não está escrito. O que está ali não está escrito explicitamente. Está referenciado implicitamente. Você precisa identificar uma relação entre os termos. Por exemplo, eu não posso dizer que determinado presidente da república roubou o povo a partir da leitura de um texto que indica que este presidente está sendo submetido à investigação. Infere-se a partir da leitura que o presidente roubou o povo? Não. O presidente está sendo investigado. Investigado. Roubou o povo já é uma opinião do leitor. Então, quando ele apresenta um infere-se, ele está pedindo para que vocês identifiquem se no texto existe algum indício. Ok? Alguma forte indicação de que aquela afirmação é verdadeira. Por exemplo, nesse exemplo que eu apresentei, no texto há indicação. O presidente da república está sendo submetido a uma investigação acerca de processos corruptos. Eu posso inferir a partir daí que existe muita corrupção no governo. Eu não posso inferir que o presidente rouba o povo. Eu posso inferir que existe muita corrupção no governo. Não posso fazer essa inferência? Porque eu tenho elementos no texto que possibilitam isso. Então, quando ele apresenta um infere-se, é para você retirar o que está no texto implicitamente. Ok? Vamos fazer a leitura aqui. Quero que vocês indiquem para mim o que vocês marcaram. Letra A. D. Então, não tem uniformidade. Não sei se o pessoal de casa vai ter ou não uniformidade. Mas, enfim. Todas as marcaram a A. O gabarito oficial está ali D só porque mexeu. O gabarito oficial é a C. Mas a gente pode questionar o gabarito. Toda pessoa canonizada deve ter comprovadamente realizado milagres em sua vida terrena. E aí? O que é que aqui não se casa? A vida terrena. Porque em sua vida terrena, aí você tem em sua vida celeste. Não sei se pode ser esse o ponto de contradição. A gente guarda. Ficou na dúvida, não marca logo, não. Guarda e lê as outras. Bem, todo advogado do diabo trabalha em áreas de interesse contrária à da igreja católica. Não, o advogado do diabo trabalha em áreas relacionadas à igreja católica. E não em áreas contrárias à igreja católica. Letra D. Já que o gabarito oficial é C. Deixa eu ver até se o gabarito oficial é C mesmo. É. Letra D. Toda pessoa canonizada supera um processo penal. Que ele é simuladamente imposto. Ele apresenta processo penal. É crime? Olha, o processo é simuladamente imposto. Mas esse simuladamente imposto não está relacionado a um crime. Entendeu? É um processo simulado, mas não é crime. Tadinho, né? Todo advogado de Deus opera para que as qualidades da pessoa ser canonizada apareçam e que os defeitos sejam omitidos. Ele fala sobre a omissão dos defeitos? Não, ele não trata. Ele diz que o advogado de Deus vai realçar as qualidades, identificar os milagres e não omitir os defeitos. A gente vai ler a letra C e a gente vai analisar se existe a possibilidade de recurso com a letra A. Toda pessoa canoniza... Perdão. Todo candidato a santo deve apresentar documentos que comprovem sua possibilidade de canonização. Não, mas é documental. Não, é porque o fato ele precisa ser documentado. Por exemplo, se você tem um milagre... Aí é um conhecimento que está extra texto. Se você tem um milagre relacionado à saúde... E os milagres são relacionados à saúde. Ele precisa de documentos médicos que comprovem que aquela pessoa foi curada. Que a pessoa... Não, mas precisa. Por que que precisa? Porque o advogado vai buscar o quê? E a prova tem que ser como? Documentada. Documentada. Mas tem que ser, né? Toda a prova... Porque assim, você tem uma bala. A bala vai ser apresentada. Mas como é que você vai comprovar que aquela bala foi utilizada em um crime com um documento de perícia? Então é documental, entendeu? É relacionado ao documento. Aí você tem que todo candidato a santo deve apresentar... O questionamento das meninas é pertinente. Eu entraria com recurso mesmo. Todo candidato a santo deve apresentar documentos que comprovem a possibilidade de canonização. É o próprio candidato? É o advogado? De Deus? Que tem que apresentar? O representante. Então, pensando na ideia da lógica... Exatamente. Deixa eu só pedir a Mari para ver ela verificar se é realmente este o gabarito oficial. Porque eu também questiono. Se for, a gente entra com recurso póstumo. Identificada a falha aqui. Letra A. Nosso gabarito. Toda pessoa canonizada deve ter comprovadamente realizado milagres em sua vida terrena. Em detrimento da seta ou do candidato a santo deve apresentar documentos que comprovem sua possibilidade de canonização. Mas o defeito aqui dela está em todo candidato. Como se o próprio candidato tivesse de apresentar.